Pois é, foi um susto muito grande, né, que nós tivemos, e na hora todo mundo começou a ligar, ligar, falando que tinha morto, mas graças a Deus não aconteceu nada disso. O acidente foi em Naviraí, quase chegando em Naviraí, mas ele foi desviar, né, foi fazer um desvio porque falaram que ele ia bater numa carreta, mas ele desviou e caiu num local lá, o ônibus virou, mas não teve nada grave, assim, com o pessoal. Agora, tinha quantas... pois não, pode falar, pode falar. Então, é, o... só o Chicão que quebrou a perna, né, e... mas morte não teve. E mais ou menos, quantas pessoas estavam nesse ônibus? Ai, tinha mais de 30 pessoas, mais ou menos. E eles voltavam do Paraguai, é isso? Sim, tava voltando de lá. Agora, a Roseli, é... o Chicão, há muitos anos, faz esse trajeto, não? Ele faz. Ele conhece todo esse trajeto, ele é acostumado a viajar mesmo, né, e... foi isso que aconteceu. Foi um acidente mesmo. Bom, graças a Deus não teve nenhuma morte, algumas pessoas já foram liberadas, outras estão lá ainda para tratamento. O Chicão passa por uma cirurgia hoje, é isso? Sim, as pessoas que não teve muito ferimento, uns vieram ontem, outros vêm hoje embora, e ele vai permanecer no hospital para fazer uma cirurgia da patela. Vale lembrar que a empresa é de Fernandópolis, né, Rosa? Sim, não, ele não estava com o nosso ônibus, ele estava com o ônibus de Fernandópolis. Bom, nós queremos aqui lhe agradecer pelos seus esclarecimentos, até para tirar as dúvidas das pessoas, algumas pessoas maldosas chegam até a dizer que morreu gente, aquela coisa toda, apavorando familiares de quem estava no ônibus, porém, não aconteceu nada disso, graças a Deus tivemos ferimentos. Não, 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 eu queria aí falar para o pessoal que graças a Deus está todo mundo bem, tá, e o que aconteceu maior foi assim, as pessoas, teve gente que quebrou o braço, ele quebrou a perna, foi isso daí que aconteceu. Tchau, tchau, tchau.